Essa oficina que a gente está finalizando hoje, ela começou aqui no dia 10, para a gente discutir dois temas, educação e sustentabilidade. O objetivo de no futuro a gente construir essa proposta de plano de vida, é um documento que ele vai ser divulgado, ele vai dar essa possibilidade do Estado brasileiro entender melhor o que eles querem para a vida deles. E melhorar um pouco a qualidade de vida dos povos indígenas que hoje se encontram no abrigo. Jovem, mulheres, homens, anciãos, vão estar desenhando a visão deles de futuro. Por meio dos desenhos que vocês fazem, demonstram como são vocês. É um momento rico de informações, uma troca de conhecimento. Queremos que este sonho se converta em uma realidade.